4 pontos principais da prescrição de treinos de hipertrofia Seja bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo aqui da Cifis Consultoria Eu sou o professor Vitor Mendonça e a gente vai falar sobre treinos de hipertrofia Os 4 pontos principais que você precisa se atentar para prescrever os treinos de hipertrofia para o seu aluno A gente vai falar nesse vídeo aqui do básico, a gente não vai ficar aqui de mimimi, de detalhinho aqui não Então por exemplo Ah Vitor, o que eu devo utilizar ali? Vou utilizar o drop set, uma pirâmide ou um treino tradicional? Isso é detalhinho, eu não quero discutir sobre isso aqui no vídeo de hoje, a gente vai discutir aqui sobre o básico Vitor, qual que é o melhor intervalo de descanso? Detalhinho, a gente não vai discutir sobre isso aqui Eu trouxe basicamente aqui os 4 pontos principais Se você estiver acertando esses 4 pontos aqui, o seu aluno vai ter hipertrofia Se você estiver deixando de lado um desses 4 pontos aqui, talvez você vai ter um pouco de dificuldade de trazer resultados para o seu aluno, beleza? Vamos direto ao ponto aqui, sem mais delongas, vamos falar aqui dos nossos 4 pontos Primeiro deles, talvez o mais importante aí é volume de treino A gente tem uma série de estudos aí mostrando que volume de treino é a principal variável do treinamento de hipertrofia Decora isso daí, volume de treino é a principal variável do treinamento de hipertrofia, beleza? E aí o que você tem que entender sobre volume de treino? Basicamente a gente calcula volume de treino assim, séries vezes repetições vezes carga Alguns autores colocam aí também tempo sobre tensão, isso daí é um assunto mais longo aí que a gente pode tratar num próximo vídeo, tá? Mas na prática, a forma mais simples que você tem de calcular aí o volume de treino do seu aluno É através de séries, tá? Uma exclusivamente séries por semana que ele vai fazer por grupamento muscular Então, por exemplo Vitor, quantas séries por semana o seu aluno X lá tá fazendo aí para quadríceps? Eu vou lá dar uma olhada lá, olha, ele tá fazendo aqui por semana 20 séries para quadríceps Ah não, por semana ele tá fazendo 20 séries para deltoide, tá fazendo 30 séries para peitoral, tá? Então a gente calcula aí séries por semana por grupamento Essa é a melhor forma que a gente tem, a forma mais simples ali, bem didática da gente calcular o volume de treino para os nossos alunos E é a que funciona, tá? Então você fazer esse controle do volume semanal e realmente fazer um volume adequado para o seu aluno é o mais importante, tá? Então qual que é a grande questão aqui? Vitor, quanto de volume eu tenho que fazer, tá? Isso daí também cabe um outro vídeo aí bem longo sobre o assunto Mas eu vou trazer algumas diretrizes aqui para você Se o seu aluno ali é iniciante, eu trabalharia ali com 10 a 15 séries por semana, tá? Ele pode fazer até um pouquinho menos, acho que mais 10 a 15 séries por semana já é interessante para ele utilizar Se você tem um aluno intermediário ou avançado, a gente já pode trabalhar com mais séries, tá? E aí, essa zona aí é bem maior, tá? A gente pode trabalhar até mesmo com 10 séries, dependendo do aluno ali, dependendo do grau que ele tem ali De conseguir pegar aquele volume de treino A gente pode trabalhar com menos séries até 10 A gente pode chegar até 50, 60 séries por grupamento muscular, tá? Isso vai depender muito do nosso aluno E aí a gente pode fazer um vídeo completo só sobre esse assunto Mas basicamente aqui eu quero que você sempre tente trabalhar com o máximo de volume possível para aquele aluno, tá? O máximo de volume que aquele aluno consegue fazer É o que a gente chama de máximo volume recuperável, tá? O volume que você consegue aplicar para aquele aluno E ele consegue se recuperar para um próximo treino E consegue fazer um próximo treino aí com maestria, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui Um dos pontos mais importantes Talvez o ponto mais importante que você deva olhar para a hipertrofia Antes da gente avançar, eu gostaria de pedir Se você ainda não é inscrito no nosso canal Para você se inscrever, clica no sininho aqui abaixo Para você receber notificações de novos vídeos Deixa um like que também só ajuda muito a gente a levar esse vídeo mais para frente, beleza? Segundo fator que é importantíssimo é intensidade de treino, tá? E quando a gente fala em intensidade Do ponto de vista científico Dentro da hipertrofia, dentro da musculação A gente está falando de carga de treino, tá? Então sempre trabalhar com cargas ali próximo à falha muscular, beleza? Eu até esses dias postei no Instagram lá um estudo Onde eles pediram para as pessoas fazerem a carga que elas achavam que eram 10 repetições máximas dela, tá? Então, poxa, qual a carga que você faz 10 repetições máximas no leg press, por exemplo? Qual a carga que você faz 10 repetições máximas no supino? E a galera foi lá e fez, beleza? Cara, simplesmente, por exemplo, vou lembrar uns dados aqui, tá? 4% dos homens só 4% das mulheres, desculpa, do estudo Acertaram a carga dela nos leg press, tá? A maioria ali fez um número de repetições muito maior, tá? Então poderia estar trabalhando com cargas maiores 14% só dos homens acertaram também Teve gente que colocou a carga ali Que teoricamente seria de 10 repetições máximas E fez mais de 30 repetições Então pensa aqui comigo O cara conseguiu fazer mais de 30 repetições Com a carga que ele teoricamente achava que era de 10 repetições, tá? E isso vai dificultar muito a hipertrofia, beleza? Você não necessariamente precisa chegar à falha muscular Mas é importante que você esteja sempre perto dela ali A gente fala ali que é deixar uma, duas repetições, tá? Quando, poxa, você está fazendo ali, cara Tem mais uma, duas repetições ali E você, não, beleza, já está tranquilo aqui, tá? Você chegou muito próximo à falha muscular E esse é o ideal Terceiro fator aqui, importantíssimo, é a progressão, tá? Ou seja, você está progredindo sempre carga Progredindo sempre volume Isso vai ser fundamental para a gente sair daquela homeostase, tá? Então, poxa, você pega aquele aluno Que ele um dia está pegando, por exemplo, 10kg de cada lado no supino Você vai encontrar com ele 3 anos depois Ele está pegando 10kg de cada lado no supino Cara, dificilmente você também vai conseguir ter resultado de hipertrofia dessa forma É importante você sempre trabalhar com uma progressão de treino, tá? É importante você sempre progredir esses treinos Trabalhar com mais volume Trabalhar com mais intensidade São as duas formas principais ali que a gente vai mexer Nessa progressão de forma simples e direta, beleza? E o quarto aqui é um ponto super importante também E ele vem ali trabalhando transversalmente, vamos dizer assim Aqui é o quê? Aderência do treino, tá? Eu quero que o seu aluno sempre tenha o máximo de aderência possível ao treinamento, tá? E quando eu penso em aderência Eu estava até conversando com um amigo meu sobre esses dias Ele estava comentando comigo Pô, Vitor, eu sempre fui muito enjoado, assim, sabe? Meus alunos sempre fui chato Eu queria fazer daquela forma ali Eu pensava assim, ah, esse é o treino de artes perfeitos Para aquele aluno, tem que fazer aquilo dali E muitas vezes eu prescrevia algo que ele não gostava muito E na hora que eu via, o aluno não estava fazendo treino Ele parava, ele começava a faltar treinos Porque ele não estava gostando de fazer aquele treino E aí ele perdia esse aluno para a aderência Essa ideia dele que era um treino perfeito A partir do momento que o aluno dele não estava indo Ele estava trabalhando com um volume muito menor E eu trabalhar com um volume menor Esse treino que era perfeito Deixou de ser perfeito, tá? Está bem longe de ser perfeito, inclusive Então pense sempre na aderência do seu aluno Tenta entender o que ele gosta de fazer Como que ele gosta de fazer Qual o horário que o seu aluno mais gosta de ir Quais dias ele gosta de ir É muito importante que você sempre tenha todo esse tipo de informação Para trazer ali os melhores resultados para ele, tá? Ah, por exemplo, meu aluno odeia revezar aparelho Olha, um detalhinho, tá? Meu aluno odeia revezar aparelho O que você pode fazer então? Então pensar, poxa, se meu aluno treina num horário Que a academia está cheia Eu não vou utilizar aqueles aparelhos ali Que ficam lotados o tempo todo, tá? Vou tentar priorizar pesos livres, por exemplo Enfim, esses detalhinhos aí são importantes Tem um aqui que é interessante, né? Meu aluno odeia suar, tá? Então, cara, você vai tentar colocar um treino para ele ali Que ele não vai fazer aí Não vai suar tanto, tá? Isso aí, cara E isso acontece mesmo Já tem outros alunos que é o contrário Ele acha que, poxa, se suar ali Porque o treino foi bom Então, às vezes, você vai utilizar muitos métodos, tá? Você vai utilizar, vai jogar ele no aeróbio ali antes Bota um aeróbio no meio do treino ali Só para ele ter essa sensação ali De que está suado E vai gostar disso Enfim, é importante também Sempre pensar nessa aderência do treinamento do seu aluno Que ele continue fazendo aquele treino É melhor que ele faça um treino ali Que você não entende como o melhor Como o perfeito para ele Mas que ele faça quatro vezes por semana, por exemplo Do que você prescrever esse, entre aspas Treino perfeito quatro vezes por semana Ele é uma, duas, tá? Com certeza, essa não vai ser a melhor opção, beleza? Então, esses são os quatro fatores aí Que eu entendo como básicos Para você conseguir gerar um máximo de massa muscular para o seu aluno Volume de treino Intensidade Progressão E aderência, beleza? Qualquer dúvida que você tiver Só deixar aqui nos comentários Se você tiver sugestão de passos dias Deixe nos comentários para a gente E se você quiser avançar mais sobre esse tipo de conteúdo Se você quer entender melhor Sobre prescrição de treino de hipertrofia E aí, sair desse básico, né? E realmente, no detalhinho A gente tem um curso completo sobre o assunto Que chama curso hipertrofia de AZ, tá? De tempos em tempos a gente abre vagas aí Para o nosso curso completo de hipertrofia de AZ Então fique atento aí Para você participar de uma nova turma Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau